Fala queridos, bom dia, Pai do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui no Semente da Fé onde todos os dias no mês de fevereiro nós estamos entrando às 6 horas da manhã para trazer uma reflexão poderosa para o seu coração e você que ama os nossos devocionais, fique tranquilo que no mês de março nós voltaremos ministrando também uma palavra poderosa para a sua alma só que no mês de fevereiro está sendo especial, a gente está trazendo algumas reflexões diferentes para estar abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa e você que ama a palavra de Deus já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todos os dias, você pode passar aqui às 6 horas da manhã e a partir das 18 horas da noite, todo dia vai ter pelo menos dois vídeos novos que vão abençoar muitíssimo a sua vida, beleza? Gente, é importantíssimo vocês darem like e se inscreverem no canal, por quê? Porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, você ama a palavra de Deus, você quer que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra? Então nos ajude, porque quando você dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e você deseja que mais pessoas sejam alcançadas e você concorda comigo que a palavra de Deus precisa alcançar mais pessoas, então faça isso, beleza? E o Sementes da Fé de hoje, eu quero falar sobre essa temática aqui, 3 caminhos para o milagre Eu vou repetir, 3 caminhos para o milagre Existem 3 passos que você precisa ter na sua vida para que você alcance o milagre Existem 3 situações que você precisa ter na sua vida, atitudes que você precisa ter na sua vida Para que você viva uma vida de milagre, para que você experimente o sobrenatural, para que você experimente algo metafísico E o primeiro passo que você precisa ter para receber um milagre ou para viver um milagre é você ter algo impossível, porque não faz sentido Se você precisa de um milagre, é porque você tem algo impossível Se você não tiver algo impossível, não tem como você viver um milagre Então de repente você parou para ver esse vídeo agora E você está falando, eu quero viver um milagre Mas você ainda não tem algo impossível Se você não tem algo impossível, você não pode viver um milagre Por quê? Porque Deus não trabalha na atmosfera daquilo que eu posso fazer Deus não faz aquilo que eu tenho condições de fazer Então aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer É você que tem que fazer É você que tem que estudar, é você que tem que trabalhar, é você que tem que correr atrás É você, é você, é você O que estiver diante das suas mãos, você tem que fazer Até onde você tem recursos, você tem que fazer Agora, quando os recursos acabam Quando se torna inesgotável Quando o homem não pode fazer Quando a medicina não pode fazer Quando ninguém tem condições de fazer, de realizar Aí meu amigo, você tem algo impossível E se você tem algo impossível É aí que vai caminhar o ambiente do milagre É nesse momento que o sobrenatural pode se manifestar Então o primeiro passo para você viver uma vida de milagre É você ter algo impossível É você ter algo que seja impossível de ser realizado Algo difícil de fazer Algo que nenhum homem possa fazer Que somente Deus tem condições de realizar Então você está percebendo Que na verdade O cenário que você está vivendo Está preparando um ambiente de milagre Que de repente você parou para ouvir essa palavra agora E está passando por algo impossível Algo impossível no teu trabalho Algo impossível no teu casamento Algo impossível na sua vida espiritual Algo impossível na sua vida familiar De repente tem algo impossível E você está querendo desistir de tudo o que você está passando Pelo fato de passar por um momento de dificuldade Mas na verdade Se você está vivendo uma vida Que tem algo impossível É porque esse ambiente está preparando o cenário Para que milagres aconteçam sobre você Porque para que milagres aconteçam É necessário ter algo impossível Algo que ninguém faz Que ninguém pode fazer Que ninguém tem condições de realizar Você precisa crer E você precisa acreditar Que certas circunstâncias que você está passando É somente para que você tenha a base Para que o poder de Deus seja manifestado Sobre a sua vida Se não tiver algo impossível Você não vai experimentar o sobrenatural de Deus Como que você vai ser curado Se você não tiver uma doença Que nenhum médico consegue curar Como que alguém vai dizer Só pode ser Deus Se você não tiver algo Que nenhum homem colocou a mão E percebeu Não dá para resolver Percebe? É nessa hora que Deus vai entrar É quando o homem coloca a mão E diz não tem jeito É quando alguém tenta abrir a porta E diz já era É quando alguém coloca as mãos Sobre alguma coisa E diz para você Não tem mais jeito Desiste E é nesse momento Que você não tem que desistir Você tem que crer Que Deus é um Deus Que se manifesta Nas coisas impossíveis Por isso que Lucas 1, 37 em diante Diz que nada É impossível Para Deus Do capítulo 1 Do 35 em diante Você vai ver Esses versículos Falando sobre um Deus Que faz milagre Um Deus que cura Um Deus que faz sinais Um Deus que realiza Coisas impossíveis Então o primeiro passo Para você caminhar Em uma vida De milagre É você ter algo impossível Que eu tenho certeza Que muita gente já tem O segundo passo Para que você experimente Uma vida De milagre É essa aqui Você ter fé Em Jesus Se você quer ter Uma vida De milagre Você precisa ter fé Em Jesus É importante Falar sobre Esse tipo de fé Que a fé Tem que ser Em Jesus E não Ser colocada Essa fé Em outras coisas Porque tem gente Que coloca fé Em outras coisas Mas se você Quer experimentar Um milagre Que seja realizado Por Deus Você precisa Depositar A sua fé Em Jesus Por que eu tenho Que colocar fé Em Jesus Porque todo aquele Que recebe o filho Recebe o pai Mas aquele Que rejeita o filho Rejeita também o pai Foi Jesus Que falou isso Por isso que ele disse Eu sou o Caminho Eu sou a Verdade Ou seja Ninguém vai ao pai A não ser Por ele É somente Através dele Que eu tenho vida Salvação Que eu experimento O poder de Deus Então se eu quero Ter uma vida De milagre Eu preciso Colocar minha fé Em Jesus Eu preciso parar De colocar fé Nessas outras coisas Que eu tenho colocado Talvez você Está vendo essa palavra Também E está colocando A sua fé Em outras coisas Está colocando A tua fé Em objetos Está colocando A tua fé Em circunstâncias Está colocando A tua fé Em outras coisas Mas não colocou Ainda em Jesus E se a sua fé Não estiver em Cristo Não tem como Você experimentar Os milagres Que vem da parte dele Por quê? Porque sem fé É impossível Agradar A Deus Para que você Se movimente Para experimentar Algo sobrenatural Você precisa Caminhar No milagre Primeiro Você precisa Ter algo impossível Segundo Você precisa Ter fé Em Jesus Que não é qualquer fé É fé em Cristo Terceiro Você precisa Perseverar Verá Não basta Somente Você ter algo Impossível Não basta Somente Você crer Em Jesus Você precisa Permanecer Você precisa Continuar Você está vendo A importância De você continuar E às vezes Muitas coisas Vão acontecer Para tentar Fazer a tua fé Desfalecer E você desistir No meio do caminho Por quê? Porque quando você Persevera Você está Atraindo Para a sua vida As bênçãos Do Senhor A própria Bíblia Diz em Hebreus Que a alma Do Senhor Não se alegra Naquele que Retrocede Aquele que Olha para trás Não é digno De ver a glória De Deus Então se eu Quero experimentar Milagres Se eu quero Experimentar O sobrenatural De Deus Eu preciso Perseverar E não Retroceder E não Desistir E não Recuar Ainda que Você esteja Passando por um momento Que tudo está Fazendo você Olhar para trás Tudo está Fazendo você Recuar Tudo está Fazendo você Retroceder Mas quando você Colocar os teus Olhos no Senhor Quando você Colocar os teus Olhos em Jesus Você vai ter Força para Permanecer Portanto Não desista Quem sabe Está muito perto De você viver Uma virada Quem sabe Está muito perto De você experimentar Um milagre Quem sabe Está muito perto De você viver O sobrenatural De Deus Na sua vida Mas para isso Você precisa Permanecer O salmista Disse no Salmo 125 Que os que confiam No Senhor São como os montes De Sião Que não se abalam Mas permanecem Para todo Sempre Se a tua confiança Estiver no Senhor Você não vai ser Abalado Com as circunstâncias Que estão Ao seu redor Então se você Quer ter milagre Você tem que ter Algo impossível Você precisa Colocar sua fé Em Jesus E terceiro Você precisa Perseverar E não Olhar Para trás Deus falou com você Então me ajude Com que mais pessoas Sejam alcançadas Através dessa palavra Compartilhe esse vídeo Nos seus grupos De WhatsApp Instagram Facebook Com seus amigos Manda para todo mundo Para que mais pessoas Sejam edificadas Da mesma forma Que você foi Nessa manhã Beleza? Te aguardo aqui amanhã Às 6 horas da manhã No Semente da Fé Com uma palavra Poderosa Para o nosso coração Fica firme Quem sabe Tudo isso que você está passando É só um cenário Que Deus está permitindo Para que um milagre Aconteça Sobre a sua vida Um abraço Deus te abençoe Fica na paz Até amanhã Até amanhã Tchau